Hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar um leitor de CD e DVD no PC, gente Esse meu leitor de DVD e CD aqui do PC, ele não tá funcionando Eu já até tentei tirar ele aqui pra tentar arrumar, consertar, mas tem coisas que não dá pra mim, né, gente Então eu resolvi comprar um já usado no site que eu vou deixar pra vocês comprarem também Que foi R$17,00, gente, que eu tenho pena de pagar, né Porque eu acho que é um negócio que eu quase não uso, entendeu Então pagar novinho, e eu paguei R$17,00 e olha só como ele veio, gente, novinho Não tem nenhuma marca de arranhada O meu já tá todo ruim aqui, todo sujo, todo velho Mas esse aqui parece que nunca foi usado, ó Aqui eles falam que higieniza e limpa tudo antes de enviar Parece que eles tiram de computador velho e enviam, entendeu Hoje eu acho que ele tá R$17,00 ou R$23,00, mas eu vou mostrar o link ali pra vocês depois como é que ele vem, tá Aqui diz que ele é leitor de DVD e CD também Nossa, gente, olha a poeira que tá Às vezes o computador para de funcionar, você não sabe o porquê, né Mas olha aí, ó, ventoinha aqui como é que tá Nem respira direito de tanta poeira Então vocês vão desligar o seu computador Depois vocês vão vir aqui e vão tirar esse cabo Vai tirar todos os plugs que tem conectado no seu PC Vai deixar ele sem nada conectado atrás Não sei como é o PC de vocês Temos parafuso aqui, aqui Todos esses parafusos daqui do lado você vai tirar Esse aqui também a gente precisa tirar Porque no meu caso, o meu leitor de CD só sai Se eu tirar essa parte aqui que é da ventoinha que fica Nossa, olha isso, eu passo o dedo e a poeira sobe Da ventoinha que fica aqui, gente Então eu tenho que tirar esse, senão eu nem tiraria Aí não sei como é o caso de vocês, mas no meu caso eu tenho que pegar aqui, ó E fazer assim, ó, puxar, ó, pra trás, tá vendo Eu puxo pra trás e ele desencaixa daqui, a tampa, ó Depois você não sabe por que o computador não funciona Um dia, gente, eu vou pegar ele com vocês e vou limpar tudo isso aqui Pra vocês verem como é que solta essa ventoinha pra limpar, tá bom Porque hoje a gente vai focar mais, é, no leitor de CD A gente precisa limpar isso aqui que tá de feia coisa A outra parte você nem precisa soltar não Essa ventoinha aqui tá solta, mas ela tá sendo segurada por uns cabos Que tão aqui desse lado de cá, tá bom? Ó, tiramos essa parte também Vocês vão desconectar o cabo do toca-CD aqui em cima, tá? É que o meu já tá desconectado Porque eu já tinha aberto isso aqui antes Mas é só tirar os cabos, puxar os plugos aqui Que vai ficar sem, que só são dois plugos aqui Vocês dão uma olhada no de vocês pra ver se não tem parafuso por aqui pelos lados, ó Pra poder soltar, tá? Vocês dão uma olhadinha aí pra poder sair o seu com facilidade Se eu puxar aqui, não vai sair, tá vendo? Que parece que ele tá agarrado aqui Mas vocês poderiam também, ó, tirar ele aqui por fora, ó Aqui pela frente, tá? Tanto por fora quanto por dentro Então se podia tirar por fora, nem precisava ter tirado a ventoinha dali, gente Meu Deus Então não precisa tirar a ventoinha, tá? Porque vê que ele é sal por fora Então esquece aquele negócio da ventoinha Deixa a ventoinha lá, não mexe não, tá? De repente, por que que não funciona? Provavelmente deve ter entornado alguma coisa aqui e parou de funcionar, né? É exatamente igual, gente Não, não é exatamente igual Mas é parecido, tá vendo? Aí, ó Bem legal, né? Então, vou tirar esse E a gente vai colocar esse aqui, ó De volta no lugar Calma aí, deixa eu ver aqui Olha aí, gente Nem precisava eu ter tirado Ai, que raiva Tirei a ventoinha Sem necessidade Você vai reparar o cabo que você tirou Pra você poder colocar de volta no mesmo lugar, tá? No meu caso, ó Esse aqui é aqui, tá? Você vai colocar do mesmo jeito Ó, tá vendo? Não encaixei aqui Só tirei do lugar e botei de novo Entendeu? Ó A gente coloca os parafusos que tem que colocar aqui do lado Que é pra poder ele não ficar correndo, ó Você coloca aqui Alinhado direitinho, ó Tem os buraquinhos certinho pra você colocar Você pode botar mais pra cá Ou mais pra frente Você sabe onde você vai colocar Mas eu vou botar aqui assim Coloquei um parafuso aqui Que nem é daqui Mas era o único que eu achei no momento Então tá aqui o parafuso Ó, esse cabo aqui que a gente tirou também Ele volta pro mesmo lugar Ficou um vermelho aqui Ficou aquele que a gente tirou aqui, tá? E o outro encaixado aqui, ó São dois cabos, tá bom? Espero que esteja dando pra vocês verem Aqui a gente já montou de novo O nosso leitor de DVD Vamos encaixar de volta Ó, verifiquem se tá todo mundo direitinho no lugar, tá, gente? Porque se tiver alguma coisa errada Não vai ligar Então vocês tem que verificar Se tá tudo encaixadinho direitinho, tá? Ver se você não encostou em outro cabo E desligou o outro cabo do HD, entendeu? Verifica aí Beleza, já colocamos tudo de volta A gente vem aqui Da mesma forma que a gente tirou A gente coloca, ó Que é indo de lado assim, ó Tá vendo? O meu já tá todo ruim, gente Porque eu mesma que abro o computador Eu que fecho Depois some os parafusos e tudo Então fica assim Todo bugado Mas esse é o meu PC Aí ligaria cada parte do que tá conectado aqui atrás Igual você tirou Eu não sei o que que tava conectado no seu PC Já liguei aqui o PC Agora vamos botar aqui um CD do Legião Urbana Pra ver se vai tocar, né? Vamos ver se deu certo aqui A nossa gracinha Pelo menos abrir e tá abrindo, né? Significa que passou a energia pra cá Agora vamos ver se vai tocar, né? Porque, né? Um negócio tão barato assim A gente ainda usado A gente não sabe se Realmente vai prestar ou não Coloquei aqui Agora vamos esperar aí Pra ver se vai aparecer alguma coisa Se vai ler o CD mesmo E agora eu vou colocar aqui Pra tocar Eu vou em meu computador Só pra me ver Ah, porque, ó Isso aqui que tinha aparecido, ó Unidade de DVD e áudio, ó Selecione para escolher não sei o que Aí aqui tá aparecendo o CD Eu vou tocar em cima dele duas vezes Ali abri uma janela E aparentemente tá tocando, gente! Vamos colocar aqui Deixa eu botar aqui na minha caixinha de som, né? Porque... Calma aí, alto-falante Aumentar aqui Uau! Arrasamos! Aí! Que isso já! Não mereço? Não mereço um joinha Nós trocamos Pagamos barato Dezessete reais E tá aí Tocando o CD Bem direitinho Agora vamos aqui Vamos adiantar um pouquinho aqui Aí, ó Beleza! O CD tá tocando, né? Agora vamos ver o leitor de DVD Tem esse DVD aqui, ó Que acabei de abrir aqui Tá novinho Mas eu não sei nem qual lado colocar, entendeu? Então eu vou botar de qualquer lado aqui Pra ver se vai tocar É um DVD, na verdade, né? Vamos ver aí Vamos esperar Vamos esperar A gente tem que fazer teste, né, gente? Ver se funciona mesmo o leitor de DVD, né? Nossa, parece que vai voar Leitor de DVD ROM Ah, não sei se eu clico aqui Eu acho que eu vou fechar esse aqui E vou clicar aqui Porque é DVD, né? Vamos ver Ah, aqui no caso, ó Apareceu, gente! Olha isso! Atualização do reprodutor Agora não Que tá falando pra me atualizar o VLC aqui Gente, como é que eu tô play nisso aqui? Aqui é a linguagem Vou botar em português Aqui tem umas cenas dos filmes, ó Tá vendo? Vou botar aqui na parte 4 Aqui pra ver o que acontece Ô, gente! Aí, ó DVD, tá? Aqui é o filme, gente, ó Tá vendo? No meu PC Tá? Muito bom, gente Aí, ó A imagem tá boa É, gente Voltamos à era do DVD Tá bom Não posso deixar muito, não Porque tem direitos autorais, né? Beleza Já foi Já vimos que funcionou De boa Tanto pra CD Tanto pra DVD Agora, como é que eu faço pra sair daqui? Eu vou tentar apertar o ESC aqui Pronto O ESC apareceu aí no menu de novo Vou fechar aqui Pronto E beleza Tá aí, funcionando Agora, eu vou botar aqui no site Pra vocês verem Quanto que é Minhas compras, tá? Ó Leitor e gravador de CD e DVD Sata Várias marcas, tá? Comprei uma aqui, ó E foi R$23,90 Tá vendo? Tá bom? E chegou tudo direitinho Bonitinho E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Onde ele fica Foi aqui que eu comprei, tá? Mas esses aqui Tá escrito Leitor e gravador de CD Externo Esses aqui são mais caros Porque esse é USB Você não precisa abrir o PC Pra colocar Igual a gente fez Desmontou o PC Colocamos lá dentro Conectamos lá Não precisa Esse aqui Só pelo cabo USB Você conecta na porta USB Do seu PC E funciona de boa Por isso que eles custam R$90 Que é mais prático Tem gente que não quer Abrir um PC Pra fazer isso que a gente fez O que eu comprei É um desses aqui R$23,90 Mas parece que é Tudo mesmo vendedor, tá? Aí aqui, ó R$19,90 Tá vendo? Tá até mais barato Do que eu comprei Aqui, ó 2.200 pessoas Ó Gravador e leitor De DVD e CD Sata Pra PC Só que o que acontece, gente? Quando vocês comprarem Eles mandam sortido Pode vir a marca Sata Pode vir outra Outra marca lá E são usados Não é novos, não Entendeu? O tanto que você Pode ver aqui, ó Tem até de R$17,00 Mas esse aqui Parece que é Leitor e gravador É a mesma coisa também Eu achei até que era Só gravador, mas não é não Aí vocês prestam atenção Na descrição Tudo bonitinho, tá? Esse aqui é mais caro Esse é USB É usado Não é novo No meu caso Parecia até que tava novo, né? Mas é usado Eles fazem uma Higienização E manda pra gente Então pra que um novo, né, gente? É só pra ler o CD Quando vocês forem comprar Vocês prestem atenção Que não vem com cabo, tá, gente? Você tem que usar o cabo Que tá no seu próprio Leitor de CD e DVD E do seu PC Ele vem purinho Só ele mesmo E não precisa de CD De instalação Nem nada Vocês viram que eu só Conectei os cabos ali Igual tava no outro E funcionou de boa Vocês leem A especificação aí De cada um Não funciona em televisão Não acompanha cabo SATA Viu o que eu falei? E não serve em notebook Leitor para utilizar em CPU E desktop Drive, leitor, gravador de DVD R.E. SATA Seminovo Cor preto Tá vendo? Prestem atenção nisso aí Vocês que vão querer comprar Pra notebook Então não vai dar, tá? Ou vocês veem outro aí Daqueles lá Que eu te mostrei Que de repente até Você lê na descrição Ou então pergunta Pro vendedor Ó, tem pra notebook aí? Entendeu? Pra vocês não se confundirem aí Comprar e depois ter que devolver Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um joinha Porque só assim Eu sei que vocês gostaram do vídeo Escreve aí nos comentários Se vocês conseguiram instalar O leitor de CD e DVD De vocês no PC Que eu quero saber, né, gente? Eu tô ensinando Eu gosto de saber, né? Então é isso Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau!